Olá, meus amigos! Eu vou apresentar a minha maleta viajante. Eu escolhi o livro. O nome é Dudu e o carro vermelho. Vamos ver lá. No aniversário de Dudu, ele ganhou um carro de bombeiro. Grande, grande e vermelho. O carro tem uma escada comprida. E um número 2. Pintado na porta, você pode apontar o carro. O carro de bombeiro é comprido. É comprido. Dudu leva o carro para brincar no jardim. Ele tem luzes vermelhas em cima, que acendem. Devem, ve-da-dem. Verdade. Dudu faz barulho da sirene, 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 do carro, do carro. Você sabe como é a sirene dos bombeiros? Ele adora brincar de bombeiro. Usa, usando a sua bota de borracha amarela. Ele corre, 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 pula e empurra o carro. Onde está a bota amarela de Dudu? Essa é a história que eu lido a vocês, meus amigos.